Tu és fiel, Senhor, meu Pai querido Em Teu amor posso então descansar É Teu poder que sustenta a vida São Teus caminhos que trazem a paz Tu és fiel, Senhor, meu Pai querido Em Teu amor posso então descansar É Teu poder que sustenta a vida Em Teu poder que sustenta a vida É Teu poder que sustenta a vida Diz da beleza e cuidado divinos Mostra a grandeza de Deus Seu autor Tu és fiel, Senhor, meu Pai querido Em Teu poder que sustenta a vida Em Teu poder que sustenta a vida Tu és fiel, Senhor, meu Pai querido Em Teu poder que sustenta a vida Em Teu poder que sustenta a vida Tu és fiel, Senhor, meu Pai querido Em Teu poder que sustenta a vida Em Teu poder que sustenta a vida Em Teu poder que sustenta a vida E te confio, lembre-se do Senhor Jesus.